Tomou posse nesta terça-feira como diretor de Desportos da Fundesp, o democrata Celso Henrique. E é com ele que eu converso aqui ao vivo em nossos estúdios. Olá Celso, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Boa tarde, Piauiense. Mais uma vez, um prazer a gente estar aqui no seu programa. Pra gente agora falando especificamente do esporte. Vamos falar como é que você recebe essa missão. Para mim é mais um desafio. Eu sou uma pessoa que na minha vida sempre veio os desafios e eu nunca procurei fugir desse desafio. Então pra mim é um novo desafio, uma coisa nova. Hoje mesmo já me reunir com grupos de funcionários, grupos de diretores e gerentes da Fundesp, quando a gente quer implementar dentro da medida do possível, do que o Estado pode fazer, coisas que para melhorar o esporte, melhorar a vida das pessoas. Porque hoje, anteriormente, eu disse até para eles, anteriormente o esporte, o desporto, era visto assim, não, não tem o que fazer, vai para lá. Hoje não, é necessário, uma coisa necessária na vida das pessoas. Então isso é saúde. Então o esporte hoje tem uma área muito importante para ações de governo. Como é que você imagina a utilização do esporte, principalmente nesse contexto de pandemia do novo coronavírus, quando não podemos nos aglomerar? E o esporte tem muito também dessa característica de estar próximo das pessoas. Como é que você imagina, é claro, a utilização do esporte pela garantia de mais cidadania e, é claro, de saúde para a população? Olha, hoje o que a gente percebe é que esse avanço da tecnologia tem ajudado muito. As pessoas têm ficado em casa, mas eu percebo aí que as pessoas estão indo nos aplicativos, estão buscando fazer seus exercícios, estão buscando fazer, assistir, por exemplo, hoje nos canais abertos, fechados. Quer dizer, o esporte sempre está em movimento. As pessoas sempre buscando se redescobrir. E isso também a gente, eu quero, através dessa nova missão, me redescobrir, em relação, agora só com a finalidade muito boa, que é a questão do esporte. Celso, em algum contexto, essa tua aproximação, essa tua nomeação para a Fundesto, para essa diretoria do desporto lá na pasta, representaria uma aproximação do teu partido Democratas ao Palácio de Karnak? Não, não, de jeito nenhum. Lá é uma missão que foi nos dado, um convite pessoal do deputado, tendo em vista que a pasta é de indicação dele, e também do presidente Clemilto, que fizeram umas argumentações, e eu já fui presidente de liga, eu gosto muito do futebol amador, então, quer dizer, sou um desportista. Então, fizeram essas argumentações dentro da minha experiência de gestão, eu já fui gestor da área de saúde, em diretoria administrativa de hostais, já fiz gestão em entidades, associação de moradores, em central sindical, até em partido político, então, em cima dessa experiência, me fizeram esse convite, mas não tem nada nenhum. A relação que ainda tem é aquela relação que veio do Cidadania, tendo em vista que o nosso deputado, o Oliveira Neto, é do Cidadania. Então, eu estou lá, mas por um convite pessoal, e eu aceitei esse desafio com essa missão, de fazer um trabalho essencialmente técnico em relação à questão do esporte. E o seu partido, com relação à Prefeitura Municipal de Teresina, você, à frente da Fundesp, pode contribuir com a gestão de doutor Pessoa? Olha, eu já no início do Celso, suplente de vereador pelo DEM, aqui, nesse momento, estou falando, eu optei por já votar em doutor Pessoa no segundo turno, como suplente de vereador, sou o segundo suplente de vereador do DEM, optei, fiz essa opção de votar no doutor Pessoa. Então, queremos sim fazer um trabalho de parceria, juntamente com o representante da SEMEL, a gente fazer umas conversas, não só a nível de SEMEL, mais a nível das federações, a gente precisa manter esse diálogo ao Estado, e Prefeitura precisa manter esse diálogo e manter ações, porque essas ações vão em benefício da população. E se é bom para a população, é bom para o Estado e é bom para o município. Claro. Olhando também para essa questão, nessa tua proximidade, você é o segundo suplente de vereador, aqui da Câmara Municipal de Teresina, pelo Partido Democratas, você tem alguma expectativa de assumir, de ainda, nessa legislatura, estar no Parlamento? Pode até isso vir a acontecer, mas isso é uma coisa que, nesse primeiro momento, eu estou pensando em fazer a gestão desportiva. Queremos levar ao conhecimento do nosso presidente Clemilton, ao deputado Oliveira Neto e ao governador, a necessidade de criação, por exemplo, do Conselho Estadual de Desporto, que eu acho que para, justamente, fazer esse controle social é muito importante. Eu já fiz uma pesquisa e percebi que muitos estados já contam com esse Conselho. E, notícia boa, o governador, agora recente, em conversa com, em reunião com o presidente da Fundesp, colocou a questão de uma lei que já vem tramitando, já vem com essa ideia desde 2019, a questão de lei de incentivo fiscal, para, justamente, beneficiar o esporte. Temos em vista que a cultura avançou muito quando passou a ter essa lei de incentivo fiscal. E, agora, na questão do esporte. Eu acho que falta isso para que o esporte comece a andar com seus próprios pés, para que a classe empresarial também se veja contemplado na hora de beneficiar, de ajudar o esporte, porque isso é necessário. Eu quero aqui dar um testemunho, por exemplo, eu sou de comunidade periférica, fui presidente de associação de moradores, e eu sei o que é isso, fui presidente de liga, Por exemplo, mas tem muita situação que a própria imprensa tem que divulgar. Por exemplo, a imprensa esportiva, a imprensa não toda. Por exemplo, no Alto da Ressurreição, tem um grupo de pessoas que tomam de conta de escolinha, que, através dessas escolinhas, já tem botado, já tem surgido algumas pessoas para nível nacional. Já tem vindo, por exemplo, chamados olheiros, vem aqui, escolhe dois ou três, já tem gente na Bahia, já tem gente no Vitória, já tem gente no Rio Grande do Sul, garotos que, pobre, que não tem condição de nada, mas tem um grupo de abnegados, professores, aqueles professores que estão ali ajudando ele, fazendo o que? Fazendo um acompanhamento escolar. Eu acho que o Estado tem que investir mais nessas escolinhas, para que, pois daí a gente tem, por exemplo, ali, tem a questão social, que eles estarão fugindo das drogas, da marginalidade, mas também poderão ter uma opção de profissionalização. Então, isso é muito, isso é um gasto pouco, mas que tem um retorno social muito grande. Então, eu, juntamente com o nosso grupo lá na Fundesp, com a ajuda do deputado, com a ajuda do governador do Estado, e com a ajuda do presidente Cleminto, queremos implementar ações como essa, porque tem um alcance social muito grande. Por exemplo, o Cleminto me deu uma notícia boa, que vai ser, agora, gasto mais de 20 milhões, com a reforma de Estado, com a construção de novos Estados, de quadros esportivos, com o campo de várias. Vamos ter, agora, a reforma, a adequação do Albertão, para que a gente possa ter, novamente, grandes eventos esportivos a nível nacional. Vamos, também, manter, foi autorizada a reforma, também, de emergencial na Puticabana. Então, tem tudo essas coisas que, às vezes, eu disse até assim, o presidente de Celso está entrando com o pé direito. Nós já vai ser implementadas essas ações. E, agora, recente, teve uma situaçãozinha de mata, essas coisas lá no Almidão. Inclusive, aqui, nesse programa, dei algumas repercussões. E, graças a Deus, lá já está tudo limpo, banheiros funcionando, bebedouro, essas coisas, no ponto de receber, por conta dessa pandemia, por conta do período chuvoso, também, cresce, mata rapidamente. Mas, com a ajuda e a colaboração do lado do Zenito, que é superintendente da Sudeste, foi mandado fazer a limpeza, e estamos lá. Queremos implementar algumas coisas, esse campeonato, queremos buscar coisas que envolvam as pessoas. Agora, para isso, precisa a gente passar por esse momento difícil que o Brasil está passando. Acredito que a vacina vai aproximar mais as pessoas. Esperamos isso. E estaremos, como dirigente da Fundesco, fazendo a nossa parte, dando a nossa contribuição, ver essa possibilidade da gente criar esse conselho estadual do esporte, criar também essa lei de incentivo fiscal, para que a classe empresarial possa realmente contribuir mais para o esporte piauiense. Ok, Celso. Muito obrigado pela sua participação. Muito boa sorte para você na diretoria de desporto da Fundesp. E, é claro, conte sempre com o Sistema do Dia, tá bom? Obrigado. Eu agradeço e aqui, parabenizar mais ainda vocês, pela grande audiência de vocês, e estaremos sempre à disposição de alguma situação que a gente caiba, principalmente em relação à Fundesa, em relação ao esporte piauiense. Obrigado. Boa tarde, você, Celso. Até o próximo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.